E aí pessoal, aqui é o Penca falando, eu estou nesse vídeo aqui para fazer alguns esclarecimentos aqui e explicar umas coisas. Bom, este é o meu canal do Youtube, tá? Onde eu, Penca, faço vídeos para a galera, beleza? Certo? Certo! Então galera, quem está falando aqui para vocês é o Penca, é o Penca que faz vídeo para a galera, não é o admin, não é um dos admins do Craftlândia, tá? Então, aqui é o Penca galera, não adianta vocês colocaram, fazer perguntas, algumas coisas sobre o Craftlândia, ou veja minha modhack, ou fui banido não sei o que. Porque galera, aqui não é um admin do Craftlândia, é o Penca que faz vídeo para a galera, tá? Esse é o Penquinha, é o meu personagem, tá bom? Então, eu faço vídeos para a galera, não adianta falar sobre o Craftlândia, fulano me baniu, não sei o que, me desbane, blá 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 blá, não adianta. Galera, façam perguntas sobre os meus vídeos, críticas, construtivas, se gostou, se não gostou, olha, você pode mudar isso aqui, você pode mudar aquilo ali, Eu não gostei do jeito que você falou aqui, você podia falar desse jeito, olha, você podia fazer tal vídeo, com tal mod, que não sei o que, tá bom pessoal? É isso, entendeu? Então, eu estou querendo esclarecer que este aqui é meu personagem, é o Penquinha, é o canal que eu faço vídeos com ele, tá? Eu sou o Penquinha, ele é o Penquinha, tá? Não é o Penquinha do Craftlândia Admin, aqui, nesses vídeos no meu canal, tá? É o Penquinha, personagem de Minecraft, onde eu jogo mods, eu faço vídeos, etc. Beleza? Entenderam, pessoal? Então, é isso daí, pessoal, Penca falou, Penca avisou, um abraço e até mais!